A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro, gente, as brincadeiras, os jogos, na verdade é jogar, brincar, jogos. Porque os jogos têm regras, se você aprende a jogar, a obedecer as regras. O jogo ensina a gente a esperar a vez do outro. Nem todo mundo pode jogar a bola, chutar a bola na mesma hora. Nem todo mundo pode ser o pega toda hora. Então, cara, mudança. Cada um tem a sua vez de participar. Olha só, isso são só duas coisas. Então, é muito importante a gente ter jogos, ter brincadeiras na escola. Ixi, é. Mas é verdade. Isso melhora muito a nossa escola. E olha, vamos ver isso no nosso livro, na nossa aula de inglês, no nosso Kids Web 5. Isso. Vamos lá. Open your book. Open your book on page 16. Isso, 16. É isso aí. E olha só, essa é a cara da page 16 aí no seu livro. E eu vou dar um zoom pra melhorar aí a aparência e você conseguir perceber. Olha só. Vamos falar sobre games around the world. Oh, physical education. Você lembra? Physical education é uma das school subjects. Isso mesmo. E é nessa aula de physical education que muitas vezes a gente faz os nossos games. Games around the world significa os jogos ao redor do mundo. Lembra? Nas nossas primeiras aulas, nós vimos um vídeo sobre escolas ao redor do mundo. Tá? Agora eu quero que você think and talk. Think and talk. Tenho seis perguntas pra você. Six questions. Primeira. How many breaks do you have at school? Olha só, a primeira pergunta tá aí, ó. How many? Toda vez que eu perguntar how many, eu quero saber um número. Eu quero saber quantos, quantas, tá? How many breaks? Break a gente já viu, é o momento que a gente para na aula. É o recreio. Então, how many breaks do you have at school? One, two, three, quantos? How many breaks? Tá? What time is your break? Ou então, what time are your breaks? What time é quando eu quero saber que horas? What time is it? Que horas são? What time is your break? Que horas é o seu recreio? What time is your break? Olha, pausa o vídeo, responde aí. Responde. What time is your break? A próxima pergunta é... Where do you normally spend it? Ou então, se for mais de um break que você tenha... Where do you normally spend them? Where significa onde? Olha só. How many? Quantos? A resposta é um número, tá? What time? A resposta é um horário. Where? A resposta é um lugar. Tal. How many? What? And where? Where do you normally spend it? Onde você normalmente passa o seu recreio? E a próxima tem tudo a ver, ó. Who do you spend it with? Ou então, who do you spend them with? Com quem você passa esse break? É o break aí da sua escola. Você passa com quem? Who é nada mais do que quem, tá? Who let the dogs out? Who let the dogs out? A música antiga, né? Não sei se você conhece. Eu já ouviu essa melodia. E aí, who, esse who é quem, tá? A outra pergunta é o... What do you usually eat and drink? Eat, drink. What? What é o quê? Tá? Então, what do you usually drink and eat? What do you usually eat and drink? And number six. What do you usually do? What, de novo, né? E do é o que você faz. O que geralmente você faz no seu break. Responde aí, que a gente vai continuar nossa aula aqui. Então, olha só. Continuando aqui a nossa aula, nós vamos conhecer, através do nosso livro, Games Around the World. Lembra? Games Around the World. E nós vamos visitar aqui, na nossa imaginação, seis países diferentes. Tá? E é o seguinte. O primeiro país que nós vamos visitar é esse aí. Olha só. E o nome da brincadeira é... Conball. Não é basquetebol, não é vôleibol, não é handball e nem é futebol. É conball, tá? E o país é esse aqui, ó. Vietnam. Vietnam. Ok? Vietnam. Vietnam, você acha que é qual país, hein? Também acho. Vietnam. Muito bem. E essa brincadeira, olha, eu vou ler aqui em inglês, ó. Families play this game to celebrate New Year. As famílias jogam esse jogo, elas brincam desse jogo pra celebrar o ano novo. Players have to throw a ball and make it pass through a ring on the top of a bamboo tree. Os jogadores têm que jogar uma bola e fazê-la passar através de um anel no topo de uma árvore de bambu. The winners will have good luck in the new year. Os vencedores vão ter boa sorte no ano novo. Legal, né? Essa brincadeira. E outra brincadeira aqui, olha só, é num país chamado esse aqui, ó. Em inglês a gente diz assim, ó, UK, UK. Você imagina que país é esse, hein? Difícil, né? O nome é United Kingdom. Conhecido em português como Reino Unido, United Kingdom. Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, fazem parte do United Kingdom. E o nome do jogo é Pass the Purcell. Bora lá? Children pass a package wrapped in many layers of paper while music plays. Então, as crianças passam um pacote embrulhado em muitas camadas de papel enquanto a música toca. Quando a música para, o jogador que está segurando tira uma camada de papel. Se eles acham um prêmio, eles ficam com o prêmio. O objetivo é remover a camada final, ou última camada, da embalagem de papel e pegar o presente. Olha só. Continuando aqui a nossa leitura, tem outro jogo. É o Circle. E esse nós temos aqui no Brasil. No Brasil a gente joga esse jogo também. E adivinha que país é? É México, isso. Em inglês a gente fala Mexico. Os países, muitos nomes são muito parecidos. Tá? Como esse aí. São parecidos. Mexico. A participant put more balls inside a circle made of strength or drawn on the floor. Então, os participantes colocam bolas de gude. Aqui no Ceará a gente chama de bila. Aí no seu... Onde você mora. Como é que chama? Bola de gude? Bila? Ou tem outro nome? Em inglês é marble. E isso, marble. Using a marble... Olha só. Eles pegam os marbles e colocam dentro de um círculo feito de barbante ou desenhado no chão, que é como eu brincava quando eu era criança. Using a marble, each player tries to hit other players' marbles. Usando uma bolinha de gude, cada jogador tenta acertar a bolinha de gude do outro. If they hit one of them, they take it. Se eles acertam uma delas, eles ficam com ela. The winner is the person who has the most marbles at the end of the game. O vencedor é a pessoa que tiver mais bolinhas de gude ao final do jogo. Outro jogo é o Karibe. Em inglês a gente fala Karibe. E o país é Turkey. Turkey, gente. Que país é esse, hein? Turquia acertou quem chutou os turquia ou quem já sabia o que parece. Turquia. Turkey. Em inglês. Um jogador, ele venda os olhos e vai atrás de pegar os outros. The person who is tagged has to wear the blindfold and chase the others. A pessoa que é pego, ela tem que colocar, venda e perseguir os outros. Eu tô gostando dessas brincadeiras. E você? Espero que sim. A outra brincadeira é lá no Japão. Ok? Yankenpon. Ou Jankenpon. Muita gente fala diferente, né? E é no Japan. Olha só. Japan. The player says Yankenpon and then make a hand gesture showing the rock, paper, scissors. Essa brincadeira eu conheço no Brasil, hein? Os jogadores dizem Yankenpon. Vamos dizer assim. Yankenpon. Parece japonês mesmo, né? E em seguida fazem um gesto da mão mostrando. Rock, paper, scissors. Pedra, papel, tesoura. Certo? Rock, paper, scissors. Rock, break, scissors. Scissors, cut, paper. And paper covers rock. A pedra quebra a tesoura. A tesoura corta o papel. E o papel cobre a pedra. Legal, né? Essa brincadeira? Outra brincadeira em outro país. Que não sei se você conhece esse país. Esse país se chama Brazil. Enfim. Vamos ver como é essa brincadeira. O nome da brincadeira é pega-pega corrente. Diz assim. A player has to chase the other players. Um jogador corre atrás dos outros. When players are tagged, they hold hands with the other tagged players and chase the players that are left. Quando os jogadores são pegos, eles dão as mãos com os outros jogadores que foram pegos e correm atrás dos que sobraram. The winner is the last one left. O vencedor é o que fica por último. Muito legal, né? Agora algumas perguntinhas a respeito dessas brincadeiras. Então, bora lá, hein? Lápis na mão. Borracha também. Ok? Pencil and eraser. E aí, vamos responder essas perguntas. Na verdade, completar as frases. People who like to run can play. Ok? As pessoas que gostam de correr. Elas podem jogar quais daqueles jogos que a gente viu? Muito bem. Correep and pega-pega corrente. Ah, tio, eu coloquei pega-pega corrente e correep. Certo? Tá bom? Sempre que tiver essa palavra and, não interessa a ordem que você vai colocar as palavras. Lembre-se, você pode pausar o vídeo para copiar ou colocar a resposta correta aí. Tá bom? We can use birthday gifts to play. Podemos usar presentes de aniversário. Birthday gifts. Pra jogar qual jogo? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Pastor Purcell, right? Pastor Purcell. É isso mesmo. Tio, eu falei pastor parcel. Não tem problema, gente. Não tem problema. É isso mesmo, viu? A gente vai aprendendo a falar bem direitinho. Pastor Purcell. Ah, number three. You need small glass balls to play. Você precisa pequenas vidro-bolas. Opa, como é que é? É bolas de vidro pequena. Você sabia que essas são bolas de gude? Que as bolas de gude são feitas de vidro? Você sabia? Ah, eu sabia também. Que bom que você sabe. Então, a gente usa pra jogar o circle. Aqueles de jogo que tem lá no Mexico. Beleza? Muito bom. Se não copiou ainda, se errou algum, está apagando e escrevendo, pausa o vídeo e continua depois, tá bom? Bora lá. Vamos agora. Open your page. On page 17. Olha só, você vai aprender todos os números em inglês com esses vídeos, hein? Open your book on page 17. E on page 17 é muito legal, porque esse livro tem umas coisas que se mexem, umas coisas que são vivas. E essa questão tem um negócio assim de estar vivo. Porque isso aqui, você já notou que você mexe aí no livro? Muito legal, né? Vou dar um zoom pra gente ver melhor. Olha só. Vou abrir, hein? Olha só. Tá aí, olha só. Tá aí o zoom. E eu vou... O meu já tá aí um pouquinho fora do lugar. Mas eu vou agora abrir pra ficar bem grande. E a gente vê como é que funciona isso aqui. Olha só. Olha só o que é que tem aqui. Vamos ver isso aqui. Pronto. Agora sim, eu vou até ficar um pouquinho menor aqui, né? Pra não atrapalhar muito bem. Olha só. Aqui, gente, nós vamos responder as perguntas. E nós vamos caminhando, dependendo da nossa resposta. Então, vamos ver quais são os jogos que aparecem aqui. Que tem a ver com o que a gente vai perguntar. Então, a primeira pergunta é... Do you like to play in groups? Gente, ó. Do you like to play in groups? Significa você gosta de jogar em grupos? Vamos responder que sim. Você não quer jogar sozinho. Você quer jogar em grupos. Então, vem pra cá, ó. Like. Do you prefer to play outdoors? Você prefere jogar do lado de fora? Tá? Vamos dizer sim de novo? Yes. Do you like to chase people? Gosta de correr atrás das outras pessoas? Vamos dizer yes de novo? Yes. Chase people. Então, seu jogo é qual? Qual é o jogo, ó? Do you like to play in groups? Yes. Do you prefer to play outdoors? Yes. Do you like to chase people? Yes. Então, your game is... Pega, pega a corrente. Isso mesmo. Esse é o seu jogo. Agora vamos fazer as perguntas aqui, ó. Do you like to play in groups? Yes. Do you prefer to play outdoors? No. Aqui, ó. Do you like to shout? Você gosta de gritar? Gosta? Não? Sim? Gosta? Então, vamos pra cá. Mas vamos fazer diferente, ó. Do you like to play in groups? Do you prefer to play outdoors? Do you like to chase people? No, 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 no. Então, seu jogo é... Cornball. Isso, olha só. É do lado de fora. Aquele jogo lá no Vietnam. É do lado de fora. Você corre atrás das pessoas. Não, não corre. Você joga as bolas lá nos anéis. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos agora descobrir qual é o jogo C. Do you like to play in groups? Yes. Do you prefer to play outdoors? No. Do you like to shout? Gosta de gritar. Se você... Don't like to play in groups. Oh, like to play in groups. Prefer to play outdoors. Don't like to shout? Esse é o seu jogo, ó. Nenhum deles. Porque nenhum dos jogos que a gente viu, você joga em grupo, do lado de fora, e não grita. Gente, você já imaginou? Vamos brincar lá fora? E grita, né? Desses aí, né? Desses aí, não tem nenhum jogo que você joga em grupo, lá fora, e que você grite. Não tem. Daqueles não tem. Apesar de que eu gosto de brincar do lado de fora e gritar. Joga a bola pra cá. Enfim. Mas, dos jogos que nós vimos, nenhum é de grupo, do lado de fora, e as pessoas gritam. Então, do you like to play in groups? Yes. Do you prefer to play outdoors? Yes. Do you like to shout? No. Eu gosto de brincar em grupo lá fora, mas em silêncio. Então, seu jogo é... Creep. Porque é o jogo do Turkey. Lembra da Turquia? Que tá todo mundo blindfold. Se você gritar, a pessoa vai escutar onde você tá e vai conseguir pegar você mais rápido. Então, tem que ser todo mundo em silêncio. E tem que ser do lado de fora. É uma boa brincadeira se você estiver na hora do recreio e ainda estiver tendo aula perto de onde você tá brincando. Brinca aí de Kareem. Olha só que legal, né? Agora, vamos responder aqui, ó. Do you like to play in groups? No. Aí, a gente veio pra esse lado, né? Do you like strategic games? Strategic. Quase que eu não consigo falar essa palavra, hein? Strategic. Ok? Muito difícil. E aí, você gosta de jogos de estratégia? Yes. Ok? Do you like games you can play anywhere? Yes. Então, o seu jogo é esse aqui, ó. Young and Paul. Não é in group. É de estratégia. Você tem que pensar bem no que você vai fazer, tá? Agora, pode jogar em qualquer lugar? Do you like games you can play anywhere? Do you like games you can play anywhere? Jogos em qualquer lugar? Ah, sim. Então, é Young and Paul. Agora, do you like to play in groups? Não. Do you like strategic games? Yes. Do you like games you can play anywhere? Não. Então, o seu jogo é Circle. Porque não dá pra jogar Circle em qualquer lugar. É de estratégia. Porque você, olha só. Você não pode só jogar a bola de gude do outro pra fora. E a sua ficar se vem mais gente atrás. Né? Ah, então, ó. Você tem que pensar. Eu vou tirar a minha. Ah, eu vou tirar dos outros. Mas eu vou deixar a minha. Eu vou jogar com muita força. Eu vou deixar a minha na frente. Depois, do lado. Mais pra ponta. Não. Eu vou acertar, mas eu vou deixar bem no meio. Porque se você jogar, acertar o outro. E a sua for pro lado. Então, ó. Estrategic games. Estrategic games, certo? Certo? Então, vamos lá. Do you like playing groups? No. Do you like strategic games? No. Do you like surprises? Surprises. Se você disser yes, então o seu jogo é o Pass the Purcell. Porque você não sabe o que tem de presente lá depois. Do you like surprises? No. Então, se você não gosta de jogar em grupo. Não gosta de jogo de estratégia nem de surpresa. Então, não tem nenhum daqueles jogos pra você. Ok? Bora continuar? Agora você tem uma research pra fazer. E é a última tarefa dessa nossa aula. Research é uma pesquisa. E você vai compartilhar essa pesquisa, tá bom? Você vai encontrar um game. Que é um jogo. Por isso que o nome é video game. Porque é um jogo de vídeo. Hum, legal, né? Where's the game from? De onde é o jogo, tá? Number of players. O número de jogadores. Objectives. Qual é o objetivo do jogo? E rules. Quais são as regras? Pode escrever em português. Mas, se você puder usar algumas palavras em inglês que a gente usou aqui. Será muito, muito bom. E aí, você escolhe esse jogo e brinca. Pode ser um jogo do Brasil? Pode. Pode sim. Pode ser um jogo de qualquer lugar. Tá bom? É isso aí. Gente, agora é hora de dizer goodbye. Goodbye. See you next class. Bye. Bye. Tchau. Tchau.